... Três pessoas foram presas hoje em Garanhuns, no Agreste. Na casa delas foram encontrados dois corpos que podem ser de mulheres que estavam desaparecidas. Cinco telas de curiosos estiveram hoje na rua das Emboabas, no bairro Jardim Petrópolis. Três pessoas suspeitas de envolvimento no crime foram presas. De acordo com os vizinhos, os acusados tinham um comportamento estranho. Ele passava o dia todo encalado e não abria essa porta para nada. Na casa viviam Isabel Cristina Pires, que é casada com Jorge Beltrão Negro Monte da Silveira, ambos de 51 anos. No mesmo lugar morava ainda Jéssica Camila da Silva Pereira, de 22 anos. Segundo a polícia, os corpos podem ser de duas mulheres da cidade que estavam desaparecidas. Alexandra da Silva Falcão, de 20 anos, foi vista pela última vez no dia 15 de março. E Gisele Helena da Silva, de 30 anos, em 25 de fevereiro. De acordo com o delegado Wesley Fernandes, responsável pelo caso, apenas Isabel confessou participação nos homicídios. Nós conseguimos através da confissão da senhora Isabel que ela realmente teria cometido o homicídio. Extratos do cartão de crédito indicavam compras feitas em nome de Gisele no período em que ela havia desaparecido. Nas imagens é possível ver Jorge e Jéssica em uma loja de garanhuns. O material foi fundamental para a investigação. 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 O material foi fundamental para a investigação.